Quero entender do porquê, tudo acabou assim Eu quero saber de você, o que tu recidiu por mim Isso não valeu nada, nunca valeu nada Foi tudo uma farsa, droga eu te amava Sempre demonstrava, por isso que eu quero entender Quero entender do porquê, tudo acabou assim Eu quero saber de você, o que tu recidiu por mim Isso não recidiu nada, me fala bem Isso é uma farsa, eu quero entender Me dá um motivo pra eu não querer O tempo perdido que tá com você Quanto tempo demorou pra me perceber Que o melhor pra mim não tá com você Quanto tempo demorou pra me perceber Que o melhor pra mim não tá com você Isso não valeu nada, nunca valeu nada Foi tudo uma farsa, droga eu te amava Sempre demonstrava, por isso que eu quero entender Quero entender do porquê, tudo acabou assim Eu quero saber de você, o que tu recidiu por mim Se eu não recidiu nada, me fala bem Isso é uma farsa, eu quero entender Me dá um motivo pra eu não querer O tempo perdido que tá com você